2 horas e 28 minutos, o tempo tá curtíssimo, mas dá tempo de falar um oi pro Carlos Zobias e um boa tarde. Vem pra cá, cara, eu vou nem chamar a vinheta pra não perder tempo. Bom, boa tarde. Tudo bem? Bom de mais na conta. Mas tô recuperando ainda, né? Fui lá fazer aquela questão do fogo, tá feio pra lá. Respirar difícil, né? Mas, vamos aí agora elevar um pouco o clima, falar um pouco de futebol. Só que aí a gente vai falar de futebol, elevar o clima fica um pouco difícil, depois daquele jogo da seleção brasileira. Pífio. Pífio, que jogo horrível. A seleção venceu, né? 1x0, gol do Rodrigo, venceu, mas não convenceu. Aliás, passou longe de convencer, um jogo totalmente morno da seleção brasileira, sem muita criatividade. E aí é um ponto, eu tava pensando hoje, falei assim, cara, o que eu vou falar lá no esporte? Eu sou muito contra aquele atacante que veste camisa 10. Pra mim, a camisa 10 é uma posição sagrada. Um meia, criador. Que tem que ser aquele meio criador, né? Que vai carregar o piano junto com a camisa 8. E a seleção brasileira, há muito tempo, não tem esse camisa 10. O Neymar é atacante, né? Desde que ele subiu na camisa 10, eu fui contra. Pra mim, ele é um jogador de camisa 11. O Rodrigo, pra mim, é um jogador de camisa 11. Como o Vini Júnior dá 7. Falta o 10 na seleção brasileira. E amanhã, volta a campo contra o Paraguai, às 9h30 da noite, lá em Assunção. Será que ganha? Acho que vai ser um jogo difícil. Esperamos vitória. Amanhã, com mais tempo, a gente fala mais sobre o Rio Verde. Como é que tá a situação do Rio Verde com a goleada. Aí passa o atropelou, né? Venceu 5x0. A aposta era de quanto que ele ia ganhar do time do Pires do Rio. Aí a gente fala, tá bom, cara? Isso aí. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Criatura juízo, que Deus te dê em dobro tudo que me desejar. Quem vem aí? Vem a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde. Fica com ela, olho no olho e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.